Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguça meu paro e disparo em sua casa O tempo inteiro a te admirar Percutir o paro de pensar Seguindo o seu espaço aonde quer que vá Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguça meu paro e disparo em sua casa O tempo inteiro a te admirar Percutir o paro de pensar Seguindo o seu espaço aonde quer que vá Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito